Atenção, atenção, quem é o famoso e a famosa? Aí, a Samara, a Filipe e o Leandrinho, é um casal famoso. Sim. Mas agora eu vou falar de um casal famoso que se separou com uma separação conturbada. Sim, falando mal publicamente. Jogando tudo. No ventilador. E agora eles anunciam a reconciliação. Ai, que demais! Quem é, Fabiolinha? Quem é? Quem? Quem? Ele é famoso? Ele é, ela é mais... Ela é os dois, são muito famosos. Ela é atriz. Ela é atriz. E ele, jogador? Jogador, goleiro. É a Samara e o Leandrinho? Não. Não! Errou! É, olha, quem é... Ele é jogador? Ele é. De quê? Futebol. É futebol, não é goleiro. Goleiro, goleiro. Neymar! Não é o Neymar. Tafarel, não. É o Tafarel. Não, não é o Tafarel. Quem acompanha o mundinho pantanoso dos famosos sabe que, recentemente aí, eles tiveram uma separação muito conturbada. Ela falando mal dele publicamente, falando que... Falando que não dava grana, né? Não dava dinheiro, que ela ficou lá cuidando dos filhos, ele não apoiava. Iguita, goleiro Iguita. Iguita, não é. O cara vai descolar o Iguita. O Iguita tá com 80 anos. Dá meu papel? O Biru, o Biru, o Biru, o Biru separou. O Biru, o Biru não é goleiro. Ah, não é? Sabe quem é? Quem? A Susana Werner e o Júlio Sérgio se reconciliando aí numa nova lua de mel em Madri. Vai ter lua de mel? Tá, com lua de mel, uma nova lua de mel aí. Ela fez uma declaração dizendo que ele é o amor da vida dela desde 2001. Eles ficaram juntos por mais de 20 anos. Eles têm dois filhos. Tavam separados desde o ano passado. A gente até contou aqui que foi uma separação conturbada. Ela saiu falando mal dele publicamente, que ele não dava dinheiro, que ela tinha que fazer tudo sozinha, que não tinha o apoio dele. Agora saiu lá no Jornal Extra do Rio, que a Susana já vinha tentando retomar o casamento nos últimos tempos, que ele tava meio assim, não sei o quê, mas de repente ele acabou cedendo e que eles estariam tentando aí dar uma nova chance ao amor. E sabe o que pegou mal? Ela foi pra rede social. Falar muito dele, né? E ela falou do cartão de crédito, onde já se viu. Ele me dá um cartão e aí ela falou o valor lá. Acho que o limite era 10 mil, mas eram 10 mil euros. Cara, 10 mil euros são 55 mil reais, 60, depende da casa de câmbio. Aí dá 55, 60 mil reais. Ela tava reclamando pro limite do cartão, é verdade. Pô, tu gasta mais de 50, 60 mil por mês, depende, tem gente que gasta mesmo, né? Mas assim, ela reclamou e aí depois quando o pessoal foi ver, aí... É que a vida... Agora eles estão juntos novamente. A vida na Europa é cara, né, Cândido? Então, sabe como é que é? Quer aumentar... Agora, ele acha que vai aumentar a pensão, né? Será que elas voltam com ele porque ele aumentou o limite? Eu acho que ele se ama, eu acho que ele se ama. Eu adoro as histórias de Julio César. Ô, Lombardi, que olha... Eu não ia perguntar isso. Vem cá. Eu não ia perguntar isso. Lombardi fica me influenciando aqui do lado. Não tem nada a ver com a história, mas eu assisti a reportagem feita pela Suzana Werner no dia em que ela conheceu e começou a paquerar o Júlio César. Ela trabalhava num clube, ela trabalha num programa de esportes, num canal de esportes, e ela foi entrevistar o Júlio César lá no Rio de Janeiro, ele era do colher do Flamengo. Ela namorou? E aí começou, não tem nada a ver com a história. Mas começou, cara. Ela namorou o Ronaldo de Ucho, lembra? Ela namorou. A Judite diz que gosta das histórias do Júlio César. Ele conta histórias pra você. Ele é ditador, né, cara? Ele é ditador. Ele era maravilhoso. Aquela estátua dele que... Não, o imperador. O imperador. O imperador. Não era ditador? Na escola... Ai, Judite. Na escola é essa que você teve... Que frequentava as casas de banho em Roma. Vamos lá. Uepa!